Olá povo de Deus, vem aí o primeiro Canta Curaça Góspio Kids 2022. As melhores vozes da musga góspia do município de Curaça Bahia vão estar juntas aqui no palco da TV Tone Bahia Notícias. Primeiro Canta Curaça Góspio Kids 2022. Inscrições já estão abertas através desse WhatsApp aqui embaixo e é grátis. Você só basta ter de 12 a 17 anos de idade na primeira categoria e de 8 a 11 anos de idade na segunda categoria. Para se inscrever, você basta apenas gravar um vídeo com o celular na horizontal, dizendo o seu nome, sua idade, que igreja você congrega e por 40 segundos você louvar o hino da sua preferência. TV Tone Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. Canta Curaça Góspio Kids 2022. Pedimos o apoio do comércio local, da Câmara Municipal de Vereadores e também da Prefeitura Municipal de Curaça Bahia. Canta Curaça Góspio Kids 2022. Aguardo você! A Câmara Municipal de Vereadores e também da Câmara Municipal de Vereadores e também da Câmara Municipal de Vereadores.